Música As fortes e constantes chuvas que caem na região fizeram com que o nível do rio São Miguel, localizado na entrada da cidade na Baixa de Areia, subisse muito, comprometendo a ponte que o sobrepõe. A rede criativa já havia noticiado o estado da degradação da ponte, e com a intensidade das chuvas em São Miguel das Matas e toda a região, não houve nenhuma melhora na manutenção da mesma. A sua situação compromete ainda mais. Na manhã deste sábado, dia 17, uma cena não vista em São Miguel há anos. A grande quantidade de água no leito do rio. As chuvas que caíram em São Miguel das Matas e região formaram lagoas, inclusive a queda de muitas árvores. Música Música Com todas as fortes chuvas, A BA-026, que liga São Miguel das Matas a um entroncamento que já era muito precária, ficou ainda mais intrafegável. Música 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 Música